Participe do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800-12-1838. Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é o Paradigma Médico-Espírita na Anestesiologia. Eu estou conversando com a doutora Elisabeth Nicodemos. Bom, doutora, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre como o corpo se desprende, o espírito, aliás, se desprende do corpo durante o sono. Esses liames são um pouquinho diferentes nos processos anestésicos, porque você tem a condição de voltar, né? É mais ou menos isso? Isso, realmente, através da administração das nossas drogas potentes, hipnóticos e opioides, bloqueadores neuromuscular, para dar a devida, o silêncio abdominal, vamos dizer assim, tratando-se de uma cirurgia maior, né? De silêncio abdominal para que o cirurgião possa trabalhar. Nós realmente precisamos potencializar a nossa anestesia com essas drogas. Acontece que existe um desprendimento, pode realmente haver um desprendimento, tal qual acontece durante o sono natural. Só que, tanto no natural como no artificial, o corpo permanece, o espírito permanece ligado ao corpo, através do laço fluídico do perispírito, né? Que está ligado ao corpo através desse laço fluídico. E este liame, ele se afrouxa, mas ele não se rompe. Isso acontece só no momento da morte. Então, o espírito retorna no momento que for necessário. Com a diminuição das nossas drogas, toda uma técnica que existe para fazer a reversão do estado anestésico. Então, é um processo totalmente controlado, né? Mas, no entanto, muitas pessoas ainda têm medo, certo? Realmente, muitos temem a anestesia pelo fato de, primeiro, têm o medo de não retornar, têm o medo do sono eterno, né? A condição de você, do indivíduo, perder o controle sobre si próprio, né? E também de acordar durante a anestesia e sentir algumas coisas e não poder fazer a comunicação com o meio que ele se encontra. Então, nós sabemos que o espírito tem essa condição de poder sair do corpo físico durante a anestesia. Isso de acordo, inclusive, com o livro Ciência e Espiritismo, de Ernesto Bozzano, Gabriel Delany. Ele... Bozzano, Bozzano. E ele, então, nos conta, realmente, as experiências que foram feitas com procedimentos dolorosos com o uso de clorofórmio. E que existe uma similaridade entre o hipnotismo, o sonambulismo e o ato anestésico. E que as pessoas retornavam, realmente não sentiam dor, tinham uma... a consciência estava abolida, que é o que nós mais objetivamos dentro da anestesia, né? O controle da consciência do paciente. Mas eles retornavam, muitas vezes, relatando fatos não relacionados ao ambiente. fatos outros que eles haviam presenciado em algum local e muitos deles foram devidamente pesquisados e comprovados da sua ocorrência. É, porque o corpo, ele adormece, ele está anestesiado, ele está sob efeito de drogas, mas o espírito não. O espírito não. Como que a gente pode, então, entender o que acontece com o espírito nessas horas? O que ele se vê? Seria o espírito da pessoa querendo controlar alguma... os procedimentos? O medo, talvez, de um desencarne na mesa cirúrgica? O que a gente pode entender disso? Mais uma vez, sua pergunta é muito interessante, porque pode ocorrer tudo isso que você falou, né? Nós podemos ter, assim, um escape da anestesia, por exemplo, né? Então, nós calculamos de que maneira é aleatório a maneira como eu aplico a minha técnica anestésica e os fármacos? Não. Isso tudo é baseado no estado físico do paciente, suas condições do momento para eu poder dar mais ou menos droga, no seu peso, exatamente, e avaliação, que nós temos uma classificação que nós chamamos de GEDEL, que nos dá, assim, um quadro de cada condição, de 1 a 5, o estado mais ígido do paciente até o mais grave, né? E aí nós podemos saber como conduzir a nossa anestesia, mas pode haver realmente... Então, um escape, o metabolismo do paciente pode não estar de acordo com aquela quantidade de droga que eu dei e houve um escape da anestesia. O escape é uma diferença na quantidade anestésica? Exatamente, pode, porque cada droga, ela tem um tempo de ação. Então, esse tempo, ele tem que ser controlado pelo anestesiologista, realmente, e para saber no momento da sua, vamos dizer assim, é um termo que nós usamos, repicar. É você tornar a injetar a mesma droga para que a ação continue, né? E muitas vezes pode acontecer que o espírito, que a pessoa, sinta uma reação. Muitas vezes ela está em hipnose, ela está dormindo, sob efeito de anestésicos inalatórios, mas ela retorna contando alguma coisa. Ou então ela apresenta um abalo, alguma coisa, durante a cirurgia, que o cirurgião diz, olha, ela está mexendo. Muitas vezes não é a falta do bloqueador neuromuscular que a mantém imóvel, mas é apenas um reflexo autonômico das regiões que estão sendo manipuladas. Mas pode realmente acontecer. E isso nos desperta, assim, para uma necessidade de avanço tecnológico, que venha contribuir para a nossa averiguação do aprofundamento da anestesia, do nível anestésico em que se encontra o nosso paciente. E futuramente, então, nós poderemos dizer, e isto aqui foi um procedimento, um ato espiritual, porque ela está referindo dados científicos, dados que não têm nada a ver com o ambiente. Ela relata com uma sequência lógica o que ela viu, o que o paciente viu, eles relatam. Tem muitos casos desses, inclusive na literatura espírita. Bem interessante. Bom, doutora, a gente vai continuar, então, falando um pouquinho mais sobre esses efeitos da anestesia no nosso corpo e no espírito no nosso próximo bloco. Voltamos já já. Tchau. Tchau. Tchau.